É excelentes produtos com excelentes preços. Anifarma Dermocare, aberto todos os dias, tá bom? Agora a gente muda o foco, sai de perfumaria de itens pessoais e vamos falar sobre um número imaginável de itens que pode compor sua cozinha. Por mais que achemos que já temos tudo, certamente algum item pode ser acrescentado. Na Calas Ateliê de Presentes é possível ainda personalizar toda a sua cozinha. Vamos ver algumas sugestões? A Calas tem kits onde você pode deixar a sua mesa extremamente elegante, confortável e acolhedora. Mesmo para o seu dia a dia, procure usar produtos que valorizem ainda mais ou o seu café da manhã, ou o seu almoço, o seu jantar, ou até mesmo um churrasco. Tem esses kits aqui que eu acho muito lindo, muito gostoso, que são várias peças diferentes em tamanhos diferentes. Então, por exemplo, as cestinhas. Tem, você tá vendo? Tem uma infinidade de tamanhos. E você pode personalizar com os tecidos, ó. Então você pode fazer de poar, pode fazer floral. De repente você já tem um tema na sua cozinha lá, você pode também personalizar. E aí tem, além das cestinhas, tem o porta guardanapo e o porta talher. Eu acho isso tão prático e tão gostoso, porque você pode usar em qualquer ocasião, não é? Hoje em dia, acho que é muito difícil as pessoas fazerem aqueles jantais formais, onde ficam aquelas mesas maravilhosas, né? É só em datas comemorativas mesmo. Agora, não é porque você vai fazer um churrasco pra receber seus amigos, que você não pode deixar a mesa bem arrumada, bem decorada. Ó que gracinha também, no mesmo motivo, combinando, tem esse famoso puxa-saco, né? Que é aquele onde a gente guarda as sacolinhas e os pacotinhos que vêm dos supermercados pra você reutilizar depois. Então fica de uma forma organizada, bonitinho. Você vai abrindo aqui, vai puxando e vai usando. Super legal. Qualquer um deles você pode fazer com o motivo que você quer. Esse é um diferencial da Calas. Olha esse floral, que lindo, gente. Chique, né? Eu até preciso encomendar na Calas, dona Vilma, se a senhora estiver me assistindo, lembra as meninas aí. Porque o meu já faz muito tempo que eu comprei, só que o Vime dura pra sempre, né? Ele fica perfeito. Eu preciso só comprar de novo os babadinhos, o recheio aqui, né? Pra ele ficar bonito. Ó, que lindo, gente. As peças são vendidas separadamente, você pode compor lá o kit de acordo com aquilo que você quer, com o motivo que você quer. Fica organizado e fica bonito. Agora, pro dia a dia, olha que lindo. Então, você tem ali os conjuntos, onde você tem o porta-guardanapo, o joguinho americano e um trilho pra você colocar na mesa também. É trilho que chama? É trilho, né? Então, assim, elegante, bonito, acessível e vai decorar de uma forma diferenciada. Não é? Eu tenho uma raiva de gente que guarda as coisas que tem de bonito só pra quando recebe visita. Não tem gente que faz isso? Ah, essa louça eu vou usar só quando vier visita. Daí, se não receber visita, não vai usar nunca na vida. Então, usa com as pessoas que são as mais importantes pra você, que é a sua família. Não é? Ó, que lindo, gente. Bonito, né? Vou até abrir um aqui pra vocês verem. Então, você pode usar o porta-guardanapo, ó. Que já vem prontinho. Ó, que luxo. Bonito, né? Aqui, o joguinho americano. Ó, que lindo, todo ao colchoado. E também o trilho. Tem um mais lindo que o outro lá na Calas, viu? Só você indo até lá mesmo pra conhecer tudo e pra ver todas as opções. E pra quem gosta de já decorar a casa com as datas comemorativas, tá chegando a Páscoa aí, né? Ó, que bonitinho. Ó, que amor. O coelhinho. Que lindo, né? Ou até mesmo você é convidado pra ir jantar na casa de alguém. Daí a gente sempre pergunta, o que eu levo? A pessoa fala, nada. Mentira, leva um presentinho pra ela. Não precisa levar nada de comida, de bebida, mas leva um agrado pra pessoa onde você tá indo. Todo mundo gosta. Não precisava, é mentira. Esse aqui é aquele que você põe em cima, mas você arrumou a mesa do lanche. Não tem aquilo, um filho chega às seis, outro chega às sete, outro chega às oito, um sai às quinze pras dois. Ixi, eu sei como é que é. Você põe em cima lá do lanche pra que não venha nenhuma mosquinha, né? Ó, que lindo. Qual o motivo de Páscoa? Ou, por exemplo, você arruma o café da manhã, tem vários horários diferentes que as pessoas tomam o café da manhã. É uma maneira elegante de deixar a mesa arrumada, protegida e decorada com a Páscoa. Que amor, né? Os coelhinhos aqui. Tem muita coisa na Calas bonita pra você decorar a sua casa, independente da época e independente do motivo que você quer. Olha esses que lindos, ó. Ó, que chique. Bonito, né? Bom, a dica é que você corra na Calas Ateliê de Presentes, fica na Visconde de Nácar 771, se eu não me engano, e compre itens pra deixar a sua casa mais aconchegante, mais gostosa, e mais acolhedora mesmo, pra você e pros seus familiares, tá bom? Olha, mostrei Calas, sugeri que você decore bem a sua casa, ou presenteie as pessoas que você ama, mas eu vou pro intervalo, rapidinho. E no próximo bloco, eu recebo aqui as designs, Gabi e Ju, pra gente falar sobre as fachadas. É, é a porta de entrada, ou da sua casa, ou da sua empresa. Ainda hoje, vou levar você a viajar, com a Evidência Turismo. Então não sai daí. É dois minutos, eu já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho